Resumão da semana. Já deixa o like e se inscreve no canal. Semana que vem tem mais. Vamos começar essa semana maravilhosa e eu vou começar me exercitando. Pra ver se eu continuo. E é claro que eu também vou lavar umas roupinhas, né gente? Olha isso. Carinho, carinho, carinho. Olha como ela fica quietinha pra receber carinho, olha. Leão Beni, Leão Beni. Deixa eu encher a janela. Olha a Disney perdendo essa pincheja. Olha o joinha. Olha o joinha. Olha o joinha. Melhor jeito de começar o dia com esse café da manhã. Olha que delícia, uma crepioca. Com requeijãozinho. Dizem que é light, né? Bom, e um cafezinho pra despertar. Você já comeu algo saudável hoje? Gente, se liga nisso. O celular está carregando neste momento. Enquanto eu estou gravando, claro que eu vou parar de gravar. Vou deixar ele carregando, né? Mas só pra vocês verem que eu comecei a fazer os vídeos. Seis horas da manhã. Seis... Sete, praticamente. Eu não gravei quase nada. E eu nem gravei ainda os tutoriais que eu tenho que postar. Um hoje ainda, inclusive. Peguei o celular 100%. Agora são 9 horas da manhã e ele já está descarregado. Ele desligou. Mas é isso aí. O bichinho já é bem velhinho. Já me serviu muito. E eu vou aproveitar que ele está carregando. E vou colocar umas roupinhas no varal. Fazer alguns serviços domésticos. Umas coisinhas bem glamourosas, né? Pra eu poder seguir o que eu tenho que fazer hoje. Segunda-feira. Hoje eu agendei muita coisa para o meu dia. E eu ainda tenho que trabalhar mais tarde. Mas vai dar certo. É com dificuldade. É com barulho de moto. É isso aí. Vai dar certo, sim. Comece com o que tem. Comece agora. Só não desista de continuar também, né, gente? Porque eu já comecei já faz algum tempo. Mas mesmo com toda dificuldade eu não parei. Né? Vamos continuar. Vamos que vamos. Olha isso. Esse potinho tem muito pouco tempo. Olha isso. Se a minha cachorra não é destruidora, eu não sei o que é. Vou colocar um pouquinho de ração pra ela. E esse barulho é ela brigando com os gatinhos que ficam passando pelo quintal. É difícil fazer as coisas com uma mão só, hein? O que você quer, neném? O que você quer? Olha isso, gente. Olha pra isso. Olha pra esse salamaninho. Você é tão terrorista. Ela fica louca quando a gente tá com o celular na mão. Ela gosta de comer ração assim. Não é, meu amor? Olha esse rabinho. Olha. Olha. Olha o beijo dela lascado, porque ela caiu e se ralou. Ó o potinho. Vamos trocar a agulha. Vamos? Ai. Carinho. Carinho na bibiche. Não, tá chegando a encher não. Né? Enchei já. Linda, linda. Olha aqui, ó. Olha. Esse aqui é um banininho, amor, ok? Olha só como ela gosta. Sobe, sobe. Olha só, gente. Minha mão, minha mão. Ai, que confusa. Sentada. Isso. Nem precisei falar pra sentar. Ai, que loucada. Carinho. Carinho nada. Banana. O que que é? Oh, que bonitinha. Ela nem levanta. Ela fica só sentada. Acabou. Acabou tudo. Você gosta de bananinha? Gosta? Você é um macaquinho ou uma pessoa vinha? Sai daqui antes que ela toque o câmera-mei. Acabei de fazer um pouquinho de exercício. Olha como eu fico vermelha. Exercício livre mesmo, enquanto eu assistia um pouquinho de Netflix. Só pra me mexer mesmo, só pra ficar mais ativa. Ai, eu não mostrei porque é só abdominal, é agachamento. Ai, ficou simulando caminhada. Essas coisinhas simples mesmo. Tô até tremendo um pouco. Mas é isso. Aí, eu fiz um skincare. Eu vou mostrar depois. E eu também fiz um pré-pull. Vou lavar o cabelo. Então, eu passei... Olha como tá horrível assim, porque ele tá com máscara, né? Com hidratante. É hidratante? É. Aí, depois eu só vou lavar. Não vou fazer hidratação, não. Ai, tô cansada. É muito bom fazer exercício. Você fica cansada, mas vale muito a pena. Autoestima não é você ser bonitão e tal. É você se cuidar, gostar de você. É difícil falar isso. Eu olhando assim, minha cara assim vermelha desse jeito, brilhando que nem não sei o que. É porque eu não sou, ó. Eu só chego a brilhar. Mas, gente, realmente a gente tem que se cuidar, né? Lindo da mãe. Nesse meio tempo que eu tô fazendo exercício, eu aproveito e vejo uma série com ele um pouquinho, ó. Como é o nome da série? Clickbait. Série muito boa, né? Aí, é claro, ele é pra maior de 16, o Nick tem 11. Só que se tiver alguma cena forte, violenta, alguma coisa assim, a gente passa pra frente. Né, filhote? Isso aí. Tô falando pouco, mas tá falando bonito. Pois é, banho tomado. Tchau, oleosidade. E agora vamos almoçar, porque é claro, gente, depois de um café da manhã fitness, depois de fazer exercício, eu ia continuar a refeição fitness. É por isso que eu vou comer macarrão, ovo mexido e quiabo frito. Delícia. Olha o do Nick também, ó. Ovinho frito, macarrãozinho. Muito bom. Nossa comida preferida, porque é rápido, é fácil, é nutritiva e é muito rápido e muito fácil mesmo. Até porque eu não fiz, quem fez, ó, foi ele. Agora eu vou experimentar. Tenho certeza que tá bom. Ai, o macarrão é com ervilha. Hum. Muito bom. Gostou? Tá aprovado? Ele disse que eu não vou falar nada, mas tá bom. Muito bom. Delícia. Equilíbrio é tudo, né, gente? Café da manhã bom, exercício e um almoço maravilhoso. Aqui, né? Aqui, eu faço a comida e ela lava a louça. E quando ela faz a comida, eu lavo a louça. Pessoal, o meu café da manhã hoje é um pãozinho integral com requeijão. Eu passei requeijão só de um lado e juntei os dois. Economiza caloria, economiza o tempo, economiza um materialzinho. Maravilhoso. Hoje, tô sem disposição. Olha que engraçado. Ontem, acordei seis horas da manhã, vida de torcida, toda arrimada. E hoje, hum, sentindo um pouquinho de dor no corpo por conta dos exercícios. Isso é ótimo. E é isso aí. Olha que coisinha gostosa. Olha o meu lookinho pra ir na farmácia me pesar. Brincadeira, eu vou na farmácia. Aí, ó. Bacana, né? Aí você olha o pé como que eu tô. Com o chinelo decorado, é claro. Cabelo de trança porque eu vou de moto. Opa, que é isso? Dinheiro. Diga assim, oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem com você que eu não sei quem é? Você não sabe quem é? É o que é, minha senhora? Não, é pro YouTube, ó. É pro YouTube. Ah, bom dia. Deixa o like. Faz assim o like. Faz o dedo. Deixa o like, gente. YouTube. Pra vocês um bom dia. Ai, que fofinho. que eu vi na farmácia me pesar. Olha aí, ó. Mas é porque eu tô com essa bolsa. Essa bolsa aqui é pesada. Tem uns 10 quilos. É. Bacana, né? Então, inventamos, eu inventei, né? Carreguei ele e o nick junto. De fazer uma caminhada nesse horário. Só pra não ficar sem fazer nenhum exercício. Porém, esse horário não é bom pra fazer caminhada porque já tá o sol alto. Claro que a gente se cobriu de protetor solar, mas ainda assim, não é muito bom. Chegar lá, vou mostrar como é o cantinho que a gente faz a caminhada. Que a gente nunca faz, na verdade. Mas que as pessoas daqui costumam fazer. É muito bonito lá. Olha esse céu. Carro. Olha para isso. Que menino bonito. Mais um girinho. Olha isso. Muito top fazer uma caminhadinha aqui. Né, não, Nick? Fazer assim, pelo menos. Ó. Olha isso, gente. Que lugar. E o ar desse lugar? A gente poderia estar sem máscara porque não tem ninguém aqui. Mas a gente respeita a pandemia. Só que uma vez a gente não respeitou. A gente veio pra cá sem máscara. Caminhou. Não, a gente veio de máscara. Chegou aqui, a gente tirou. Falei! O que foi? Eu falei. Não tem problema. Ele falou que não ia falar. Mas ele é doido pra falar. Tem um passarinho lindo ali, mas tem vários. Eu já vou mostrar. Aí a gente veio pra cá. Tirou a máscara. Caminhamos, caminhamos, caminhamos. Fomos no mercado. Aí o Nicolas pôs a mãozinha na boca. Menino, não pode pôr o passarinho. Não dá pra ver. Não pode pôr a mão na boca. Aí que eu me toquei que a gente tava sem máscara no mercado. Tudo alegre. Foi engraçado esse dia. Gente, identifiquei um patinho ali. Vou descer e vou chegar perto dele pra vocês verem. Olha que aventura. Será que é aqui? O medo de cair é grande. Será que é água? Onde que ele tá? Ele sumiu. Ah, tá ali. Eles mergulham. Olha os passarinhos voando. É, esses passarinhos, eles mergulham. Passarinho? Pato. Sumiu, ele mergulhou. É um pato do... Sim, menino. É menino. Por hoje chega. Olha isso. Como você tá alto. Olha. Olha que foto linda. Olha que legal esse espacinho pra fazer exercício. Top, né? Olha o doginho. Cochilando porque a vida dele já tá ganha. Gente, olha sério. Esse negócio aqui. Olha sério. Falar olha isso e falar sério ao mesmo tempo. Isso aqui é a Lagoa de São Miguel. Um lugar muito bonito. Top mesmo. Tem muita história essa lagoa. Olha esse céu. Olha só que fofinho. Com medo de derrubar meu celular. Olha quanta tartaruguinha. Aqui tem muita tartaruguinha. Olha que fofinho. Bonitinho, né? Aonde? Olha que bonitinho. Falei, vamos voltar? Não, vamos ver mais a tartaruga? Aonde? Ali no meio. Ali tem várias. Tem várias. Tem várias. Tem uma lá na frente. E tem uma aqui, ó. Encostando nesse monte de... Tem um peixe parado ali. Elas entram aqui embaixo e onde elas saem? Se elas saem desse lado. Tem um monte de peixe, mas tartaruga não dá pra ver, não. Só uma ali. Elas vão mais pra fundo. Olha, ela saiu aqui. Acho que debaixo da ponte ela saiu. Lindo, né? Olha como é lindo aqui. As pontezinhas. Iluminação. Esse aqui de noite é lindo. Não, fala sério. Tirar uma foto do Nick aqui. Pergunta é... Será que essa tartaruguinha tá pensando assim, ó? Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Olha quantas aqui. Olha isso. Deixa eu comer e derrubar meu celular, que eu sou meio tonta. Olha isso. Já que olha o tanto. Dá pra ver direitinho? Olha isso. Olha o vento, como deixa a água. Olha o tanto que tá ventando. Olha quantas ondas. Por isso que aquela ali tá com a cabeça pra fora. Tá tomando ar. Gente, se ela voasse, ia dar um take tão bonito. Voa, garcinha. Voa. Voa. Olha. Voa, garça. Vai, garça. Ele não se inventou a garça. A garça dele tá passando mal. Olha o outro patinho do mato ali. Do mato não, do lago, né? Do mato. É. Tem mais uma ali que tá andando. Eu acabei de fazer esse é muito mais interessante do que... Ó, gente. Vitória é régia. Que linda. Gente, a garça ainda tá ali. Ela não voou. Mesmo o Nicolas fazendo um barulho muito bom pra ela voar. Eu acho que ele não faz parte do mato. E essa espécie minha ali? Nossa, tem uma cara de tipo, você é meu dono ou eu sou seu dono? Não entendo. Que lindo, majestoso. O Nick descobriu uma brincadeira muito legal. A gente tem que completar uma conversa. Cada um fala só uma palavra. Começa você. Hoje, eu fui na banheira de São Paulo, enquanto eu tomava café de manhã. Droga. De novo, agora eu começo. Vai. Quando eu chegar em casa, eu vou comer um pouco de perreiro. Não pode falar duas palavras. Falei um pouco. Agora você, rápido. Hoje, eu fui na minha casa, enquanto eu comia café da manhã, na calçada da rua. Enquanto eu tomava arroz. Rápido, agora eu. Tomava arroz, não é ótimo. Grama é muito azul, bonita, enquanto está no chuva. É assim, tem que completar a frase, não pode gaguejar e não pode falar duas palavras. Beleza, é você agora, rápido. Vai. Hoje, eu fui na lagoa de São Miguel, enquanto eu comia arroz com café e feijão. Droga. É isso, gente. A gente estava meia hora brincando disso. A gente conseguiu ir bem longe em uma, né? Água, gelo e suco. Aí ele falou, eu gosto de tomar água com gelo e aí o suco. Meu Deus, quanto barulho. Vem aqui, Nick. Nada melhor do que depois de uma caminhada aí na lagoa. Ir no mercado comprar o iogurte de? Amecha. Porque é o melhor? O iogurte de todos. Droga, falei o que eu posso falar. Sabe quando você se sente vigiado? Quando eu olhei para o lado, olha o que eu vi. Olha isso. São vaquinhas, ó. Elas têm medo da gente. Olha quantas. Olha. Meu Deus, que medo, né? Eu fiz uma coisa muito legal hoje. Muito, muito. Ah, um sonho. A melhor realização da vida adulta. Que tal uma dívida? Eu consegui. E cheguei bem pertinho de que tal outra. Outra, aliás. Cadê o plural? Mas, se Deus quiser, mês que vem eu faço. Tô mais perto do meu objetivo. Ai, gente. É tão bom você... Que tal as contas, né? A gente se sente tão aliviado. A vida não é só pagar boleto. Mas, quando você paga um boleto, você fala. Nossa, mês que vem eu não vou ter que pagar esse dinheiro. Nossa, muito bom. Claro que a gente substitui, né? Por outro. Mas, é um a menos, né? Você também é assim? Ah, me sinto tão aliviada. Como é bom. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Pepino, tomate, alface. Para temperar um limãozinho. E a gente gosta de pôr orégano, tempero baiano. Um pouquinho de nada de sal, porque o limão... Pimenta do reino. O Nicolas gosta de pimenta do reino no dele. O limão e a tomate já são meio que um sal natural. Então, a gente não carrega muito, não. Mas, fala sério. Mas, eu queria mostrar isso para vocês, ó. Que delícia. Que Deus permita que nunca falte. Na minha mesa e na sua também. Isso é saúde, gente. Isso é muito bom. E é gostoso. E o meu menino adora. Meu menino adora esse tipo de comidinha. Ele come um prato bem grande antes da refeição dele. Eu vou mostrar se ele permitir. Porque ele está meio tímido ultimamente, né, fi? Gente, olha só. Eu coloquei orégano. Tempero baiano. Sal e um pouquinho de chia. Porque aqui a gente gosta de saúde. Só isso aqui já está ótimo. Isso aqui já... Não precisa nem de carne. Sabia com isso aqui? Já tem proteína o suficiente. Porque o tomate é proteína. O pimentão também. Isso aqui, um pouquinho de arroz. Integral ainda. Melhor ainda. Olha que delícia. Olha o tanto de comida que ele vai comer, ó. Arroz, feijão, ovo mexido. Depois daquele pratão de salada. Ele está na melhor fase da vida dele. Acabou o paladar infantil. Adeus, paladar infantil. Olha isso. Ovo mexido. A gente ama. Melhor proteína que tem, gente. Sem contar que é barato pra caramba, né? Pra caramba não. Mas é mais barato do que a carne convencional. E ninguém morre. Enquanto eu ia lavar o coentro e cortar e mostrar o Nick comendo a salada. Ele já devorou. Olha o tantinho que ficou. Ele pegou metade praticamente. Olha isso. Olha isso. Coisa linda da mãe. Gente, é com esse barulho de água mesmo que eu mostro a minha comidinha pra vocês, ó. Arroz com ervilha, feijão, a saladinha que vocês viram, ovinho mexido. Perfeito, gente. Olha que comida deliciosa. E o barulhinho de água. Tá enchendo a caixa d'água. Depois do almoço, uma sobremesa que a gente ama com casca e tudo. Achei que tava dando banho nela. Oxi. Essa é a invenção. Quer pôr ela aí dentro? Não, era pra você achar que eu tô batendo banho, não. Que susto. Carinho, carinho, carinho. Carinho, ó. Ela sabe aqui pagar carinho. É. Ah, bebê. Perfeita, nenhê. Essa língua pra fora, gente. Carinho, carinho na bebê. Carinho. Esse pelo que brilha. Tem que tomar banho. Quer tomar banho na piscina? Vem. Aqui, ó. Quer? Quer nada? Dia de consulta, de vista. Spoiler. Oi. Lindo, né? Olha o rosto da consulta. Fica com um aspectozinho mais amarelo. Já passou, né? Agora a vez do Nicolas. deve ser. Qual o seu objetivo é claro, né? E a gente vê essas letras em fita, certo? Você já me adiantou que você tem uma dificuldadezinha pra enxergar de bom aí, tá bom? Só desse lado. Então, com essa lente, você só conseguiu ver esse quadrado aqui, não é isso? Eu consigo ver um pouco tudo de baixo, tá? Isso. T. Certo. N. Certo. Ó, tu vai filmar, rapaz, o menino do futuro. Ó o óculos dele, que top. Ó aí, arrasou. Olha pra mãe. Parece aquele negócio lá daquela menininha que põe o joinho e fala fofinho, sabe? Ah, eu esqueci como que é.